Olá pessoal, eu sou Eduardo Coelho, sou responsável técnico na empresa West Pan, Chef Alimentos, e vim trazer para vocês aqui hoje a receita do bolo black com amêndoas. Siga o passo a passo da receita. Pessoal, vou estar incorporando aqui então, para começar a nossa base ali, açúcar, gema e eu vou estar usando aqui óleo de canola. Eu vou estar utilizando 300 gramas de açúcar refinado e 130 gramas de óleo de canola. 4 gemas, vou bater isso daqui até formar um creme. Pessoal, complementando aqui agora, eu vou estar adicionando aqui 260 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento químico em pó, 40 gramas do nosso cacau black da Bela. Vai ficar incrível a cor aqui, essa receita vai ficar fantástica. E 350 gramas de água morna. Pode incorporar tudo e vamos bater bem isso daqui. Pessoal, nosso creme está montado, olha que creme lindo, a cor fantástica. Vou finalizar ele com o que? Eu vou colocar aqui agora, 4 claras batidas em neve com uma pitada de sal. Bem simples. Eu bati as claras em neve e reservei. Vou incorporar aqui lentamente, para não perder essa aeração. Ó, bem suave, movimentos leves. Pessoal, está perfeito aqui a nossa massa. Agora, para dar um toque, eu vou colocar 50 gramas de amêndoas laminadas. Só incorporar aqui, né? Bem simples também, ó. Vou colocar na nossa forma Charlotte da CIMAP. Lembrando que essa receita, vão dar duas forminhas desse tamanho aqui. Vou levar ao forno turbo, 160 graus, 28 a 30 minutos aproximadamente. Pessoal, para finalizar o nosso bolo black, eu vou estar fazendo uma ganache, para mim conseguir fazer o acabamento bem legal dele. Eu estou utilizando aqui, 300 gramas de chocolate meio amargo derretido. Vou adicionar 150 gramas, um creme vegetal de sua preferência, em temperatura ambiente. E 15 gramas de alguma bebida. Eu estou utilizando aqui um rum. Vou incorporar. Bem simples de fazer. Uma dica para não bater isso daqui numa batedeira, tá? Porque senão ele vai aerar, não vai ficar legal. Eu quero uma textura lisa, para mim aplicar com o bico e ficar bem legal em cima do nosso bolo. Bem simples de fazer, vai dar um brilho bem legal. Aqui pessoal, está feita a nossa ganache. Agora eu vou esperar ela resfriar um pouquinho, e vou aplicar com o bico em cima do nosso bolo. Pessoal, nossa ganache atingiu uma temperatura legal para bico. Olha como ficou bonito o nosso bolo black aqui. Vou finalizar ele agora. Vou fazer alguns bicos e vou puxando para o centro. Vou fazer isso em toda a lateral. Vou fazer isso. Vou fazer essa primeira parte, essa primeira camada em cima da torta. E depois, vou fazendo o mesmo movimento, até chegar ao centro dela com essas gotas da ganache. Pessoal, e aqui está pronto o nosso bolo black com amêndoas e uma ganache de chocolate meio amargo e rum. Espero que tenham gostado. Até uma próxima aqui na Revista Padaria 2000. e aqui está pronto o nosso bolo black com amêndoas.